As escolas da rede municipal já estão prontas para o reinício das aulas presenciais. As unidades estão recebendo equipamentos de proteção contra a Covid-19 e preparam uma programação especial para quem teve dificuldades de aprendizado nas aulas remotas. Os pequenos do ensino fundamental vão poder voltar às salas de aula com mais segurança. A Prefeitura de Maceió forneceu equipamentos de proteção individual para o retorno às aulas presenciais. Alunos e professores vão ter máscaras, suporte para álcool em gel e oxímetro para checar a porcentagem de oxigenação. Além disso, a Secretaria Municipal de Educação elaborou um guia de orientações para as escolas que deve ser seguido rigorosamente. As salas já começaram a ser arrumadas para receber os alunos e vão poder ter, no máximo, 60% da capacidade de cada turma. Assim, eles serão divididos em grupos para fazer um rodízio e alternar os dias presenciais, garantindo distanciamento social. Além dos protocolos de segurança, será realizada uma avaliação diagnóstica em matemática e em língua portuguesa para acompanhar o desenvolvimento dos alunos e saber se eles regrediram, paralisaram ou evoluíram na aprendizagem. A gente sabe que nem todos os alunos tiveram esse acesso à tecnologia. E isso é uma lacuna muito grande para quem está na área da educação. E a gente não sabe ainda como vai receber esses alunos. E essa avaliação, ela vem como esse ponto para que o professor possa alinhar os estudos, ver quais são as necessidades reais de cada aluno. A Escola Municipal Professora Eulina Ribeiro Alencar, no Jacintinho, fez uma verdadeira limpa retirando equipamentos velhos ou danificados. Aqui, ventiladores, bebedouros, armário e até geladeira foram removidos para garantir um retorno seguro e confortável para os alunos.